Alô, alô, torcida vermelha! Alô, torcedor do Internacional! Aquele abraço! Nesse domingo tem o Inter contra o Vasco da Gama em São Januário, às 4 horas da tarde. Vou bater um papo hoje com vocês, torcedores do Inter, sobre a importância de vencer, sim, o Vasco em São Januário. Muitos dizem, não, não, Paulinho, o importante, o jogo importante é contra o Flamengo no outro domingo. Não, 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 não! Vou mostrar em números que o jogo importante é este, contra o Vasco da Gama, nesse domingo à tarde. Antes disso, não esqueça, hein, aqui embaixo nos comentários, no primeiro comentário fixado nesse vídeo, você vai encontrar um link e também um código promocional. Código promocional é plantão e o link é da OneXPet. Uma empresa global, bookmaker, em cooperação com o Barcelona, com o Chelsea, com a La Liga e também com outros times do futebol mundial. Eles fornecem, pessoal, grandes ganhos, pagamentos rápidos e este é o mais confiável bookmaker. Você pode apostar não só em esportes, mas também em eSporting Games. Te inscreve lá, faça um depósito, use o meu código promocional plantão e ganhe em dobro o que você depositar. Por exemplo, se você depositar R$ 50,00 usando o meu código promocional plantão, terá R$ 100,00 no primeiro depósito. É só colocar o meu código promocional plantão, OneXPet, o maior e melhor site de apostas do mundo. O debate está muito grande nas redes sociais e também aqui no YouTube sobre a importância do jogo desse domingo contra o Vasco em São Januário ou qual é o jogo mais importante para o Inter, o desse domingo ou do próximo domingo? Contra o Vasco ou contra o Flamengo? Há quem defenda que o jogo importante é contra o Flamengo. Pode até perder para o Vasco da Gama, desde que vence o Flamengo depois. Tudo bem, matematicamente é uma questão possível. Não sei se é provável, mas é possível. Mas eu vou provar aqui o tamanho da importância de vencer o Vasco da Gama nesse domingo em São Januário. A projeção que está na tela aqui contando o seguinte, o Inter vence o Vasco da Gama em São Januário e o Flamengo vence o Botafogo no Maracanã. Então, mesmo com a vitória do Flamengo sobre o Corinthians, o Inter vai terminar a rodada vencendo o Vasco da Gama em São Januário com um ponto a mais. Hoje, a pontuação tem o Inter com 66, o Flamengo com 65. Se o Inter vencer a partida, vai a 69. O Flamengo vence o Corinthians, vai a 68. Então, entraremos na próxima rodada com o Inter Nacional com 69 contra 68 pontos do Flamengo. Então, vamos lá, vamos projetar. Aí, próximo domingo, o Inter venceu o Vasco e o Flamengo também venceu o seu jogo, venceu o Corinthians. Próximo domingo, no Maracanã, o Inter vence. Qualquer placar, o Inter vence a equipe do Flamengo. O Inter será campeão antecipado, vencendo o Flamengo. Por quê? Porque chegará a 72 pontos contra 68 do Flamengo, faltando uma rodada. Se o Flamengo vencer, por exemplo, na última rodada de São Paulo, o Inter perder em casa para o Corinthians, o Flamengo vai a 7-1 contra 7-2. O Inter é campeão antecipado. Estão vendo o tamanho da importância de vencer o Vasco nesse domingo em São Januário? Porque aí o Inter vai jogar por uma vitória simples contra o Flamengo no Maracanã no próximo domingo para ser campeão de forma antecipada. Aí o Inter empatou. Venceu o Vasco e empatou com o Flamengo no Maracanã. Aí a próxima rodada vai terminar com o Inter com 70 pontos contra 69 da equipe do Flamengo. Aí o Internacional volta a Porto Alegre para jogar contra o Corinthians na última rodada, quinta-feira, dia 25, no Beira-Rio, 9h30 da noite. Se o Inter vencer a partida, será campeão brasileiro. Independentemente do que acontecer no jogo São Paulo e Flamengo. São Paulo para o ganho do Flamengo lá, ou aliás, o Flamengo para o ganho do São Paulo por 88 a 0, não importa. Se o Inter bater o Corinthians, o Inter será campeão brasileiro. Mais do que isso, se o Internacional não vencer o Corinthians, poderá ser campeão. Mesmo assim, se o Flamengo não derrotar o São Paulo no Borubi. Se der São Paulo ou se der empate, o Inter, até perdendo para o Corinthians, poderá ser campeão brasileiro, desde que o Flamengo não vença o São Paulo, porque o saldo do Inter é muito grande em relação ao saldo do Flamengo. Então vejam o tamanho, a importância de vencer o Vasco da Gama em São Januário. E vamos para o último cenário. O Inter ganha do Vasco, mas perde para o Flamengo. Olha só, derrota para o Flamengo no Maracanã no próximo domingo. Mesmo assim, o Inter virá para o Porto Alegre podendo ser campeão brasileiro. Desde, claro, que vença a equipe do Corinthians. Tem que vencer o Corinthians e torcer para que o Flamengo, portanto, não ganhe do São Paulo no Morumbi. Nesta combinação, o Inter perde para o Flamengo na próxima rodada. Aí ganha do Corinthians, o Flamengo não derrota o São Paulo, dá São Paulo ou então dá empate, o Inter é campeão brasileiro. O Inter só não seria campeão brasileiro perdendo para o Flamengo no Maracanã, não vencendo o Corinthians. Com o empate ou derrota para o Corinthians, o Inter perderia o título para o Flamengo. Por quê? Porque aí o Inter vai entrar na rodada com 69 pontos contra 71 do Flamengo. Se empatar, vai a 70. Consequentemente, não poderia alcançar a equipe do Flamengo. Então, esta é a questão. Então, respondendo objetivamente a esta dúvida, a este debate que está povoando, está lotando as redes sociais, é aqui no YouTube, é no Twitter, é no Instagram, é no Facebook, enfim. Nas redes sociais, o debate está acalorado. Muitos defendendo que o Inter não precisa vencer o Vastagama, pode descartar o jogo contra o Vastagama, desde que vença o Flamengo. Ok, beleza? Não, mas aí vai ficar na obrigação de vencer o Flamengo. O jogo é importantíssimo. Provei aqui a importância de vencer o Vastagama neste domingo, tanto é que vencendo o Vasco, o Inter pode ser campeão contra o Flamengo no próximo domingo, vencendo o Mengão lá no Maracanã. Te inscreve no meu canal, dá um joinha, dá um like para o Paulinho para mostrar que você está gostando, você gostou aí dos comentários e também dos vídeos que estou postando aqui no vídeo, no canal do Paulinho. E mais do que isso, não esqueça também de ativar as notificações, tocar o sininho para receber as novidades aqui do meu canal, do plantão do Paulinho. Tá bom, pessoal? Vitória contra o Vasco. Pensamento é esse. Vitória contra o Vasco. Certo? Valeu. Abraço. Vitória contra o Vasco. 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 Vitória contra o Vasco.